Os vereadores de Ribeirão terão um grande desafio na próxima gestão sobre as finanças do município. E o eleitor deve escolher muito bem cada representante, porque eles, assim como o Poder Executivo, carregam grande responsabilidade sobre o futuro da cidade. Ribeirão vai eleger 22 vereadores no dia 15 de novembro. 2021 será um ano de muitos desafios e responsabilidades para os legisladores. A pergunta que fica é, que perfil de políticos a cidade precisa? A cidade precisa, em primeiro lugar, de vereador honesto, vereador correto, que são pré-requisitos, eu entendo. Isso é obrigação do homem público, ser probo. Em segundo lugar, precisa de vereador que não esteja preocupado com a própria imagem, esteja preocupado realmente com a população, com a cidade, com as finanças públicas e principalmente em fiscalizar o Poder Executivo. A função do vereador, além de fiscalizar o poder público, é legislar sobre os assuntos de interesse da cidade, propor projetos de lei importantes e necessários, assim como votar o orçamento anual do município, autorizar a abertura de créditos adicionais e a concessão de empréstimos, por exemplo. Por isso, a responsabilidade do político é muito grande. Eles são corresponsáveis, coadministradores, porque em muitos assuntos a palavra final é deles. São eles, na verdade, que decidem muitos dos assuntos que no imaginário popular ficam na decisão do prefeito. O prefeito pode começar, pode propor, pode apresentar um projeto, mas a decisão final é da Câmara de Vereadores. Os vereadores poderão decidir o futuro das empresas públicas que atendem à administração e são alvos de um grande questionamento se devem ou não continuar, como CODERP, COAB e TRANSERP, ou porque têm causado dívidas para o município, ou porque algumas carregam marcas de corrupção, ou ainda se são eficientes ou não para a cidade. Quem vai autorizar a extinguir ou não essa empresa é a Câmara dos Vereadores. Se vamos fazer uma reforma administrativa no âmbito dos servidores, porque vai ser muito difícil repor o quadro de servidores que estão em momento de aposentadoria com um número muito grande, essa reforma administrativa passa pelo crivo da Câmara e a Câmara que vai decidir, embora a iniciativa de apresentação do projeto é do prefeito. Essas questões são fundamentais para reencontrar o equilíbrio financeiro tão necessário para Ribeirão Preto, senão nós não conseguiremos bem administrar a cidade. Não vamos ter uma boa administração da cidade por falta de recursos. E é importante destacar que o atual mandato foi marcado por quedas de braços judiciais referentes a projetos apresentados e decretos criados, IPTU verde, preço da passagem de ônibus, alíquota de TBI, imposto sobre a transmissão de bens imóveis e outros casos. Teve também muita CPI, como a do transporte público para o cumprimento do contrato pelas empresas de ônibus. Há comissão das ambulâncias que foram alugadas para a pandemia e teve o processo arquivado pela justiça. Não adianta uma Câmara que anuncia CPI disso, CPI daquilo e que não chega a resultado nenhum. Nós tivemos diversas CPIs que quem tem que tomar providência depois é o Ministério Público. Só para citar um deles, o IPTU verde. Brigaram, brigaram, brigaram com a Prefeitura. Quando ganharam tudo, o prefeito veio de tomar nova lei e eles se apiquinaram e aceitaram. Pro Urbano, outra coisa que ficou por conta da Prefeitura. E assim são diversos fatos. Quer dizer, a Câmara briga, briga, briga para não ter resultado efetivo nenhum. Por quê? Porque a Câmara não é respeitada. A Câmara, infelizmente, a Prefeitura não dá importância à Câmara, porque ela também não se dá importância. Há também a importância do diálogo entre Executivo e Legislativo. E para os especialistas, foi o que faltou nesse mandato e isso é prejudicial para a cidade. Não há possibilidade de um projeto ser bem feito, ser aperfeiçoado, sem um diálogo entre os dois poderes. E acho que isso faltou nessa gestão. Espero que na próxima isso venha a acontecer. Essa é uma frase muito batida, mas eu vou me permitir dizer. Para essa eleição, isso é muito importante, porque os próximos quatro anos em Ribeirão Preto serão anos de desafios importantes, que podem ter um marco divisório nessa cidade, se vamos conseguir ter capacidade de investimento e voltarmos a ter uma cidade progressista ou não. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.